Fala comigo galerinha bruta abençoada, estamos aqui mais uma vez na Foco Tiro Esportivo, nós vamos para mais um quadro do Caçador em Foco. Hoje eu trago um grande especialista, um professor, um cara que entende muito desses brinquedinhos, que eu particularmente entendo pouquíssimo de arma, de fuzil então, sem nada. Mas, Ricardo Caritá... E aí Marião, prazer enorme estar aqui na Foco, estar aqui com você no canal do Cânico Caçador. Disse que não entende nada, mas usa muito, né? Não é brinca, né? Mas precisa muito de aprender e aprender principalmente sobre fuzil, que tem muita gente com muita dúvida. Tá na moda e o Ricardo é especialista, ele veio pra Uberlândia, né? A convite, né? Como que funcionam essas parcerias? É convite? É uma parceria já feita com o ProArmas? Como que é isso? Cara, a gente vai muito por demanda, né? Como o ProArmas tá aí numa atuação no Brasil inteiro, eles vão vendo onde tem essa demanda do pessoal atrás da caça ou atrás do tiro esportivo em cima de fuzil de precisão. A gente acaba recebendo convite, né? De alguns clubes, no caso aqui foi o CTU. Me recebeu muito bem aí, queria até agradecer o pessoal. E a gente veio formar mais alguns atiradores de precisão pra poder usufruir da pista lá do clube. Quer saber um pouco mais da vida, da história do Ricardo Caritá e o envolvimento dele com o tiro esportivo? Acompanha esse vídeo aí. Acompanha esse vídeo aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, vamos lá, né? Vamos começar por partes. Meu amigo, quantos anos? Conte um pouco primeiro da sua vida pessoal, particular, o que você faz da vida, quem que é Ricardo Caritá? Todo mundo acha que eu sou da segurança pública, não tem nada a ver, né, cara? Quando a gente tá envolvido com arma de fogo, normalmente o pessoal pensa que é ou bandido ou policial, né? Não existe um cidadão comum. Mas eu tô, pessoal, tenho 35 anos, eu tô no tiro esportivo aí há 10 anos oficialmente, né? No Brasil a gente tem que esperar os 25 anos pra poder adquirir arma de fogo. E desde que eu comecei a trabalhar com arma, eu sempre fui focado na precisão. Então, precisão com armas curtas. Depois, em 2014, eu passei pras armas longas. E como eu sou da engenharia, né, que eu trabalho com indústria automotiva, na verdade, esse é meu trabalho de segunda a sexta-feira, eu fui me especializando em fuzil de precisão, que é uma área mais técnica aí, né, trabalhando com miras telescópicas, né, uma disciplina um pouco mais técnica. E em 2018 eu passei a dar instrução de tiro, já com 6, 7 anos na área já competindo. E tô aí, faz 5 anos aí, só dando curso de fuzil de precisão. Você começou, então, como todo cidadão, né? Começou porque tava estressado, trabalhando demais, queria dar uns tirinhos pra descontrair. Exatamente. Então, entrou como um hobby e acabou virando também uma segunda profissão. Mas, cara, qualquer esporte de tiro, ou caça, ou controle de javali, qualquer coisa que você faça, é desestressante demais, né, cara? E aí? Aí você começou, então, a atirar. Pegou gosto pelo negócio. Você destacou como atirador? Você chegou, como competidor, você chegou a ganhar prêmios e tal? Eu competi mais, principalmente, na pistola lá atrás, né, porque o fuzil era uma matéria muito técnica, demora pra você evoluir. Então, eu comecei muito na pistola, o famoso Regional CBC, os duelos 20 segundos da Federação Paulista. Então, eu ia muito bem, tem muita medalha em precisão com arma curta, 10 metros e 25 metros. E aí, em 2014, eu comecei a ter essa proximidade com o fuzil de precisão e competi em 2016 até 2018, dois anos, né? Então, tem algumas modalidades aí que tinha o Campeonato Brasileiro de Fuzil Sniper, que é feito dentro da própria CBC, lá em Ribeirão Pires. E tem a F-Class, que é a Fórmula 1 do tiro de precisão. Então, participamos bastante. Mas, quando a instrução de tiro, uma hora uma, entrou na minha vida, né, o que o instrutor de tiro menos faz... É competir. Atirar, na verdade, né? É igual o instrutor de autoescola, né? O cara não dirige, né? Ele só fica sentado do lado. Então, é o que acontece. E aí, em 2018, você enxergou essa oportunidade e começou a administrar cursos aí, ano? Na verdade, competindo, eu acabei conhecendo o Gonzaga e o pessoal do Projeto Policial lá. Então, estava nascendo o Projeto Policial em Atibaia, o Bene Barbosa, o Milton Orcese, o Paulo, né? Toda uma turma. E a gente se conheceu e instrução de tiro não era uma coisa que eu tinha foco em fazer. Mas como o projeto estava nascendo, eles precisavam de instrutores, precisavam de alguém capacitado, né? Viram que a gente tinha bastante habilidade de forma de fogo, já conhecia muito o universo. A gente começou essa equipe de 10 instrutores e foi o maior sucesso, né, cara? A gente rodou por 3 anos, mais ou menos, aí, com 70 alunos por dia. Nessa época do Projeto Policial, você já era focado já no tiro de precisão, no tiro com fuzil. Sim, mas ela era muito bacana porque a gente fazia um dia... O sábado nosso era uma ganha experience. Foi a primeira ganha experience do Brasil. Então, o pessoal chegava e atirava de espingarda, calibre 12, de carabina 40, de todas as pistolas. Então, 380, 9 milímetros, 40, 45. Então, no primeiro dia, ficamos todos fazendo o mesmo trabalho, variando as armas entre os instrutores. E no segundo dia, era o dia dos treinamentos específicos. Então, é quando ia ter combate veicular, eu ia para fuzil de precisão específico. Então, era bem legal porque a gente tinha o dia da bagunça, vamos dizer assim, da confraternização e o dia específico do treinamento bem focado. E aí, nisso, surgiram essas outras oportunidades. E hoje, você está bem focado. Você faz, basicamente, seus cursos individual, né? Só pelo ProArmas? Quem quiser outro clube de tiro também pode te levar? Como que funciona isso hoje? Na verdade, foi assim. Eu comecei a dar meus treinamentos quando eu saí do projeto policial. Eu comecei os treinamentos por conta. Então, como já era bastante conhecido, os clubes iam chamando individualmente. Mas eu conheci alguém dentro do ProArmas que era o Kiko, né? O cara que eu gosto muito, prazo muito. E o Kiko fez esse convite. Vem para o ProArmas. Então, a gente divide a agenda. Então, eu fico com a agenda particular minha uma parte do mês e outra parte é o ProArmas que me leva para o Brasil todo. E está sendo uma experiência fantástica, cara. Já deu muitos cursos? Já tem muitos clubes que você visitou? Muitas pessoas que você ajudou a preparar e a treinar? Cara, é difícil. Eu tentei contabilizar esses dias, mas nesses três anos só dando curso de fuzil de precisão, rodou mais ou menos 35 a 40 turmas, né? Então, é de uma a duas turmas por mês e eu acho que eu já devo ter formado aí uns 350 atiradores por volta. E o legal, Mauro, é que o meu curso de fuzil ele não é focado só no tiro esportivo. Eu faço um curso mais ou menos genérico porque, assim, a gente utiliza o mesmo equipamento, né? Você na caça utiliza um fuzil de precisão ou uma espingarda calibre 12 e eu também vou utilizar no tiro esportivo o mesmo tipo de equipamento, né? Na verdade, o mesmo fundamento. Eu sempre faço um comparativo do fuzil de precisão com automobilismo. Então, você vai correr no off-road lá, você vai fazer a parte de trilha. Eu já vou correr de Fórmula 1, stock car. Então, a gente usa o veículo, né? Como o mesmo fundamento, mas com montagens e aplicações e meio de uso diferentes, né? Então, o foco do cara da caça é ter um fuzil leve, né? Não precisa ter uma luneta de magnificação tão grande. Já o cara que vai competir, ele já tem outros atributos para se preocupar com o fuzil. Assim como no automobilismo, o cara estaria preocupando, por exemplo, com performance de aerodinâmica do carro, entendeu? Então, o mesmo fundamento, né? Mesma base, mas aplicações diferentes. E o curso, o que eu fiz? Eu fiz um mesclado no curso para que todas essas frentes pudessem sair dali. Então, o cara que quer caçar, ele consegue sair com a base. O cara que quer competir no tiro esportivo, sai com a base. O cara que quer só o tiro recreativo, ele sai com a base. Então, é bem legal. É bem, né? Vamos dizer assim, o fundamento, o alicerce está ali e cada um segue para a sua área. E a sua experiência que você viu dessa turma? A maioria está focado no tiro esportivo ou tem realmente muita gente na caça? Ou está começando agora a utilização de fuzil, né? De tiro de longa distância? Eu acho que essa história de fuzil, eu tenho que ver na prática. O povo conversa, gente. Eu escutei até hoje no Clube Tiro, o cara falando que matou um javali a 260 metros. Você acha que é verdade essas coisas? Pô, mata mesmo? Pô, eu acho que mata, né? É um 308, principalmente, que é o calibre mais usado. É um calibre que é bastante efetivo aí até mais ou menos lá os... A gente tem a precisão dele até no limite dos 700, 800 metros. Mas no caso da caça, isso que é interessante, tá vendo? O tiro esportivo, a gente está focado com balística externa. O que vai acontecer no meu papel, eu não me importo. Eu só me importo que o meu grupo seja o mais fechado possível. Vocês na caça estão preocupados diferente. Vocês não estão preocupados com a dispersão do tiro, mas sim com a efetividade, né? Se vocês vão conseguir uma morte limpa do animal, ser efetivo naquilo. Mas 260 metros ainda está... Dá pra acreditar. Está dentro do... Não é história de caçador, né? Não, está no alcance efetivo aí do projeto ainda. Mas você não respondeu. A turma que faz o curso, você está vendo mais que é pro tiro de precisão ou tem gente mesmo nos seus cursos aí que você vê que foi lá pra aprender porque vai utilizar esse equipamento na caça? Cara, varia muito de região, Mário. Por exemplo, aqui em Uberlândia, eu percebi que tem bastante gente que gosta de caça, né? Então está na sua seara e está na sua praia. Então é interessante que, por exemplo, até a lógica, nós estamos aqui a foco, todos os fuzis de precisão disponíveis, 90% são fuzis focados pra caça. Então eu acho que é uma questão muito regional. Mas a grande maioria, se eu puder dizer, falar pelo Brasil como um todo, acho que 50% dos atiradores de precisão estão indo pela recriação pra primeiro se entender, se encontrar, pra encontrar um caminho. Quem quer realmente competir são poucos atiradores. Mesmo porque os equipamentos de competição são muito caros. Então hoje no Brasil, por exemplo, a F-Class, que é essa Fórmula 1 que eu falei do tiro esportivo, ela tem mais ou menos 40 atiradores assíduos que fazem, em repente, todas as etapas. E caçadores tem mais, né, cara? É uma aplicação muito mais prática como a gente conversou. É, e eu vejo assim, na minha opinião, é difícil porque eu realmente gosto muito da caça, defendo muito a caça, mas eu vejo que a caça é você pôr em prática essas técnicas que você aprende. Então eu imagino que o cara que participa de um tiro esportivo, se ele tiver a oportunidade de colocar em prática pra ver realmente aquele tiro, o resultado dele num javali, eu acho que o cara vai ficar muito empolgado. Porque você treina pra quê, né? Você treina pra ver se o negócio funciona, né? Pra ter uma aplicação, né? Eu tava até conversando com o Mário sobre isso, né? Eu tenho um treinamento prático muito grande, né? Mas eu não tenho uma finalidade se não furar papel, né? Então é diferente. E um fuzil de caça é feito pra caçar. Então, com certeza, muitos dos meus alunos, eles aprendem a lidar com o equipamento, aprendem a escolher, a montar, e muitos deles vão pra caça justamente pra ter essa experiência de ver a efetividade do calibre do equipamento em ação. Pra gente terminar aqui, né? Sabendo um pouquinho mais da sua vida pessoal e falar um pouquinho de fuzil, porque nós vamos gravar um outro vídeo falando especificamente desse fuzil alta que tá aqui, mas me fala uma coisa. Casado? Sou casado. E dá pra conciliar? Trabalha de segunda a sexta. Quando ele me falou que trabalhava, eu fiquei surpreendo, porque eu falei, pô, o cara é instrutor, esses instrutores, o cara ganha dinheiro pra caramba, não dá tempo de trabalhar. Mas não é, né? Infelizmente, a realidade no Brasil hoje, as pessoas que gostam de arma, ainda tem que ter alguma outra atividade, né? Não dá pra viver só da arma, né? Ah, infelizmente, não dá, pessoal. A gente, queira ou não queira, atividade de instrutor nos ajuda a fazer o que a gente ama e a custear um pouco desse hobby que não é um hobby muito barato, né? As competições. Mas a vida do cara que é casado, que trabalha de segunda a sexta e dá instrução de fim de semana é difícil. Eu vejo minha esposa uma vez por mês. Tem que ter muita... Bom, conhecer um pouquinho, né? Da vida, da história do Ricardo, esse cara fantástico, gente boníssima, né? Porque tá aqui do meu lado, não, mas o cara sempre alegre, animado, divertido. Vamos falar uma coisinha aqui, só pra um cara ignorante igual eu. Eu não conheço fuzil. Mali, mali, eu já fiz uma meia dúzia de disparos com fuzil. Não sei diferença de um pra outro. Só pra gente ter uma noção, quais são as principais diferenças de um fuzil de caça e um fuzil de precisão? Legal. Vamos pensar o seguinte, Mário. Ambos são fuzis de precisão, né? Mas a montagem deles é sempre um pouco diferente. O fuzil de caça, ele preza por ser um fuzil mais leve. A ideia é que você tenha um cano mais fino, porque você não vai dar uma série de disparos. Normalmente você vai dar de um a três disparos numa caçada, né? Naquele momento. Então o cano, ele pode aquecer, que ele não vai perder precisão. E o caçador, ele vai carregar isso nas costas, no meio do mato, no meio da cana, no meio do milho. Ele não pode ficar com equipamento de 10 quilos nas costas, né? Então a tendência, normalmente, é o fuzil de caça ser um pouco mais simplório, com uma coronha de madeira ou polímero mais leve e o cano mais fino também. Quando a gente vai para a competição, a gente começa a trabalhar com canos muito mais grossos. Então o fuzil se torna muito mais pesado. E a gente tem algumas particularidades também de trancamento de ação, de uma ação mais robusta, justamente para ter essa finesse de colocar tiro dentro de tiro, que é o objetivo do esportivo, né? E realmente faz diferença? Na hora do tiro esportivo, qualquer um desses detalhezinhos que você está falando, do cano, do trancamento e tal, no resultado final, você vê a diferença, né? Faz diferença. Os ajustes, né, de um fuzil de competição, eles são muito mais refinados, né? Sempre tem um armeiro trabalhando ali para fazer um trancamento perfeito. A gente tem coronhas preparadas para isso, para elas fletirem, né? Para ter uns harmônicos menor do conjunto todo. Então faz diferença. Mas, vamos falar sobre esse fuzil no próximo vídeo e ele, apesar de ser um fuzil com aplicação para caça, me surpreendeu. Daria para competir com ele? Não quero ganhar, não, mas eu não passaria vergonha, não. Um fuzil desse dá para... Depende do tipo de competição, Mário. Se for uma competição de pleite metálico, que você tem uma região para espalhamento um pouco maior, não teria problemas. Agora, a F-Clássica, eu estou dizendo que é colocar tiro dentro de tiro a 300 metros. Já complica. É difícil. Bom, meus amigos, esse foi mais um Caçador em Foco. Agradecer aqui o pessoal da Foco Tiro Esportivo, agradecer o ProArmas, agradecer o Ricardo Caritá, parabenizar o CTU, né? Acho que o Fernando estava à frente da organização do curso, né? Fernando Galassi, que é um dos diretores que organiza a parte de prova e treinamento do clube. Parabéns. E, especialmente, todos os alunos que estiveram lá, né? Presente. Porque se não fossem as pessoas para usar os clubes ou para fazer os cursos, nada disso teria o menor fundamento. Por isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. e acompanhe. Nós vamos fazer um vídeo agora com um pouco mais de detalhes, não só do fuzil, mas da experiência de tiro que o Ricardo Caritá teve a oportunidade de tirar com ele e falar para vocês o que ele acha. Valeu? Acompanhe aí. Obrigado. Boa. Acompanhe aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL